Olha o cabarreta ali galera, chama a bichona aí Tu é doido bicho Tá legal Matheus, tá legal Esse bicho é retado mesmo Tá legal aí pra galera do canal Eu posto aqui nesse vídeo aqui Fala galera do canal Rei da Roça Tô aqui com mais um vídeo Bem galera, nesse vídeo eu mostro pra vocês aqui Um plantio aqui de 1500 pé de marco já No lado de cá E aqui onde a gente vai plantar 5 mil pé, entendeu Então vou descer aqui e mostrar pra vocês um pouquinho Então sim, bora pro vídeo Bem galera, como eu falei pra vocês Essa plantação aqui tem 1500 pé de marco já Só que não é exato não, entendeu Eu acho que deve ter uns 1800, um pouquinho mais E como eu falei pra vocês no vídeo Cá é onde vai plantar os 5 mil pé Aí já tá tudo pronta a terra, tá vendo Toda tombada, planeada, tá vendo Gradeada E aqui já tá procurando a regação Vou mostrar pra vocês aqui Subindo esse murinho aqui Esse murinho que foi cortado Pra ter uma imagem mais ampla O pé de marco já tá bem desenvolvidinho Esse aqui deve ter quase dois meses Já tá florando, já tá havendo ali Já tem guis, né Então deixa eu subir aqui Fazer uma imagem aérea Se eu costumava fazer imagem aérea com drone Que vai na mão mesmo Aqui ó São 1500 pé de marco já Só que eu vou chutar em 1800 aqui mais ou menos, né Tá tudo amarradinho, tá vendo Agora o rapaz ali me falou que vai vir com as estacas Pra poder nivelar Porque só tá de sustentação, entendeu Só tá as estacas de sustentação que tá pronta Aqui ainda vai puxar mais uma aqui Outra, outra Em cada vão desse vai quatro estacas, entendeu Se não, com peso no marco já das frutas Ela cai, entendeu O arame pode tepocar Olha que beleza, pessoal Bem estruturadinho Ele vai vir agora com a roçadeira, né Vai vir roçando rua por rua devagarzinho Pra deixar igual esse correroso Não tá aqui, limpinho Ele disse que tava na correria Não tá tendo tempo de limpar, né Ele vai até pagar um rapaz Pra adiantar o serviço Porque o maracujá tem muito trabalho, pessoal Tem muito trabalho mesmo, né Tem parte de limpeza, adubação, irrigação E a calça tá cheia de espinha Espinha nojenta Trabalho demais Pois é, repetindo, pessoal Agora eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês Como tá dentro do plantio aqui, né E aproveitar que tô aqui em cima Pra não precisar subir de novo Aqui é uma itaia, né Aí já tá toda ligada, ó Só falta o chá das mangueiras, tá vendo Os registros ali de 50 As divisórias, né Descendo aqui, tá vendo Aqui tem mais dois registros aqui Tá coberto com um saco Aí agora vai Já finalizou Agora vai puxar as mangueiras, né E depois vai vir o estaqueamento e maracujá Só o primeiro, né Puxar as mangueiras Abre água pra fazer testar, né Onde vai fazer a molhação Furar os micros Já vai estar furado também, né E depois pra dar maracujá Depois pra dar maracujá Rapidão Uma semana Estaqueia tudo aqui, ó Deixa tudo estaqueadinho assim Desde que tá aqui, ó Aí com 15 dias Maracujá pegar aí Mais ou menos uns 30 centímetros Você vai começar a amarrar Pra adiantar a roça aí Então vou descer aqui E vou mostrar lá embaixo pra vocês Como tá A roça lá embaixo, né Deixa eu descer aqui Pronto, agora eu desci aqui Vou subir esta rua aqui Mostrando pra vocês Como ele tá bem bonitinho no mar já, né Tá uma folha saudável também Boa, bem desenvolvida Tá com aquele brilho legal Tá sendo bem feitinho a adubação, né Beleza Tem até melancia Agora só tá precisando mesmo de uma limpeza aqui Porque o ruim que a praga Quando você tá pulverizando A praga vai toda pro mato, né Se esconde Então é ruim pra maracujá, né A gente pega aquela rua ali Pra estar Os pés de manga Pra mostrar pra vocês melhor Pronto Como eu falei, pessoal Esse maracujá tem quase dois meses, né Ele deu um pequeno atraso aí Pro carro do mato, né Querendo ou não, o maracujá não desenvolve bem Tendo esse mato assim em volta Ele já curou aqui Do nosso ali Tava falando pra ele, né Que não vai cometer esse erro, não Tipo coroou Já limpa logo na roçadeira Pra não deixar o mato chegar nesse porte, não Não deixar o mato chegar nesse porte Pra não atrasar a planta, né Pra depois fazer tudo certinho Esse taqueamento aqui Como você pode ver Quebrou a ponta, né Isso é o vento, pessoal Quando ela cresce assim, ó Aí você vai guiando aqui, ó O vento vai e tora ela aqui, ó Ela bate no arame E pora poca pra lá, né Então infelizmente acontece, né Toda roça na água já acontece isso Aqui já quebrou, né Aproveita e guia aqui, ó Já puxa pra cá Espera que essa é um pouquinho Guia ela pra cá E agora Acho que mais uns 30 dias Bem cuidadinha E adubada Ela começa a florar, né Vem a florada Já tem alguns guizos indo, né Eu vim por alto aqui Olhando pra vocês verem Já achei alguns guizos por alto aqui Deixa eu ter que caminhar aqui E mostrar pra vocês, né Pra não dizer que eu tô mentindo Na minha opinião Na minha humilde opinião Poderia estar melhor essa roça Entendeu? Pelos dois meses Mas teve esse imprevisto, né Acontece aí do Rapaz sozinho na correria aqui Tem um pequeno atraso, né Mas acontece Toda roça aí Felizmente acontece, né Eu falo assim Que poderia estar um pouquinho melhor Mais desenvolvido, né Um pouco mais armado E a terra limpa, né Mas Ninguém de ferro, né pessoal Correria é demais Você tá estressado, cansado Então Tem Pequenos erros que acontece, né Eu falei que ia mostrar o que? Ah, sim Falei que ia mostrar pra vocês os guizos, né Aqui não tá bem Aqui, começou a vir os guizos, tá vendo? Tá vendo? Deixa eu ver se tem mais aqui Tem um ali que eu já vi Já tipo Vindo já o brotinho Já Da planta mesmo Um O cartuchinho da flomeira, né Eu falo o cartuchinho Deixa eu descer aqui E mostrar pra vocês melhor Calma aí Então Eu falo o cartuchinho da flomeira E aí Deixar subir junto no dia da praga Aqui tá vendo o guiz aí pessoal, tá vendo? Outro guiz aqui, outro tá vendo? Esse tá bem guisadinho aqui, aqui o outro aqui, tá vendo? Olha que beleza, coisinha de flor, tá vendo? Outro aqui, ó Olha aí pessoal, que beleza Tá vendo? Ihuuu, manda água, manda Ihuuu Bem pessoal, pro vídeo ficar longo Vou finalizar aqui, espero que tenham gostado Se gostou deixa o like, se inscreva Até pros vídeos, valeu micrô E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal